Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. É com muita alegria que eu, Patrícia Cristina, estou aqui para meditar a Santa Palavra de Deus com vocês. Hoje, nesta quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020, estamos na vigésima semana do tempo comum. Eu já acolho os queridos irmãos e as irmãs que nos acompanham pela página Evangelizar Nossa Missão, recebem os áudios pelo WhatsApp e Telegram e também os queridos ouvintes das rádios católicas. Convido a todos para nos colocarmos na presença do Senhor. Vamos pedir a presença do Espírito Santo que venha sobre nós, para acolhermos a Santa Palavra de Deus. Vamos juntos? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde sobre nós. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. O Evangelho de hoje está lá em São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 ao 14, que nos diz assim. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo O reino dos céus é como a história do rei, que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo Dizei aos convidados, já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ire até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa E perguntou-lhe Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam Amarrai os pés e as mãos desse homem E jogai-o fora na escuridão Ali haverá choro e ranger de dentes Porque muitos são chamados E poucos são escolhidos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Amados irmãos, no evangelho de hoje Jesus conta a parábola das bodas Jesus fala que o reino dos céus é semelhante As bodas que um rei celebrou para seu filho E ele enviou servos para chamar os convidados para a festa Muitos, porém, não quiseram ir Houve indiferença até o uso da violência contra os servos do rei Que enfurecido O rei então mandou incendiar a cidade Destruiu os homicidas Aqueles que mataram os servos do rei E o rei mandou chamar outras pessoas Pessoas de fora dos limites da cidade Para participar da festa Na festa o rei encontrou um homem Sem os trajes festivos O qual foi interrogado Mas ele nada disse E por isso ele foi lançado As trevas E a palavra diz Onde há pranto e ranger de dentes A reflexão do evangelho de hoje Quer nos dizer Que todos são convidados para a festa do Senhor Todos são chamados Para a alegria de viver no reino dos céus Mas assim como esta parábola nos mostra Nós temos o livre-arbítrio De escolher A decisão cabe a nós E não basta apenas aceitarmos o convite É preciso nos prepararmos Usar a vestimenta correta E esta vestimenta É a santidade É vivermos a santidade que Jesus nos pede É renunciar Ao pecado Às tentações A tudo que nos leva a negar o amor de Deus O compromisso Com Jesus É um compromisso sério Que nós devemos viver de forma coerente Peçamos ao Senhor A graça De permanecermos fiéis Fieis a seu chamado E vivermos coerente com a sua palavra Para que sejamos escolhidos Amém? Pai Santo Pai querido Pai amado Em nome do teu Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Nós te agradecemos pelo dom da vida Nós te agradecemos pelo seu chamado Pai amado pelo seu convite Pai amado pelo amor de Deus Pai amado pelo amor de Deus Amém Amém Pai amado pelo amor de Deus Amém 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 Obrigado.